Sobre o parque, sobre o parque sim, estamos em reforma, iniciou-se em junho, iniciou a reforma. É uma revitalização do restaurante. É, é uma revitalização do restaurante, tem uma parte a mais do restaurante ali que está sendo feita, né? Ampliação. Uma ampliação, que é para ficar um local mais adequado para nós ali. Está sendo feita, foi feita tudo a fundação, já foi feita as estruturas, agora estão fechando uma alvenaria ao redor dessa estrutura nova. Quem está fazendo é o Júlio, né? Júlio Obrei. Ele tem uma previsão de entrega aí para final de outubro. Vai ter uma inauguração. É, vai ter uma inauguração, mas eu acho que o Magrinho vai poder falar melhor. Olha, a gente, o dinheiro que a gente buscou, digamos, antes da pandemia, né? Isso. Não, o que era o valor antes da pandemia não reflete agora o valor, né? Verdade, defasou bastante. Defasou bastante. Então a gente vai ter que pegar outros recursos ou recurso próprio, alguma coisa, alguma forma, para a gente deixar complementado, deixar do jeito que a gente gostaria que ficasse, né? O recurso conquistado foi uma emenda parlamentar, na época que o César era presidente da unidade. R$ 250 mil, mas houve uma demora para a realização da obra, até em função de licitações que redundaram desertas. Exatamente. Exatamente. Esse processo de licitações é muito burocrático e demorado. E ainda bem que uma empresa daqui, né, de Lagoa Vermelha, que conseguiu ser contemplado. Assumir a bronca. É, assumir, justamente, eu acho que a palavra é essa mesmo, assumir a bronca. E com muitas dificuldades a gente conseguiu implementar, só que o orçamento inicial, durante a pandemia, ou depois da pandemia, pós-pandemia, subiram muito, principalmente o metal, né? Disparou. Disparou. E isso não vai ser possível fazer o que estava planejado ser feito. Com aquele recurso. Com aquele recurso. Então a gente optou por fazer o que dá para ser feito. Tem uma contrapartida do município? Tem, tem uma contrapartida. De quanto? É em torno de 20%, 25%. Tem um limite, né? Sim, sim. Então, conforme foi pedido a complementação de orçamento, o município foi avaliando até o quanto que podia e se era possível ou não fazer essa suplementação. Então a gente agradece ao Poder Público até pela participação dessa cota, né? E que tem se mostrado, assim, bastante receptivo, né? Até porque em função, a gente sempre defendeu, que aquele espaço é um espaço muito bonito, próximo à Lagoa Vermelha, próximo à Lagoa da Lagoa Vermelha, né? E que pode ser explorado como turístico, como uma série de coisas que a gente tem planejado. E esse entendimento que é bom para a comunidade, para o cidadão da Lagoa Vermelha, para os contribuintes da Prefeitura, que isso levaram, né? A gente conseguir a verba pública, fazer a parceria público-privada, no sindicato, né? Com a Prefeitura. E conseguimos utilizar essa verba. A gente sabe que depois, como disse o Alisson, nós vamos ter que esperar essa etapa passar, porque a gente não consegue colocar dentro do processo que está andando, nesse mesmo processo, colocar outro recurso, né? Tem as suas limitações legais. Conclui essa parte. Tem as suas limitações legais, assim que me passaram. Conclui essa parte, depois a gente para, né? Se concluir, daí a gente vai ver outro processo. Ou o sindicato, tem que construir aquela parte para... Exatamente. Então tem esses trâmites legais que a gente tem que observar, né? Então a gente espera que o Júlio consiga terminar o quanto antes a parte que ele já está listado e está... Ele pegou mais essa parte da ampliação? Ele pegou a parte da ampliação. A gente concentrou esses recursos na parte da ampliação. E a parte de algumas infraestruturas, como o contrapiso, como a parte elétrica, que tinha que ser reformada, revisada. E alguns outros aspectos, né? Uma parte do piso vai ser contemplada. E estamos fazendo o melhor possível com o dinheiro que tem. Então, assim... Fazendo dar cria. Essa é uma boa colocação, né, Marco? Porque realmente hoje nós estamos se virando que nem bolacha em boca de velha, né?